O governo destinou 26 milhões de reais em recursos do Ministério da Educação para a compra de kits de robótica, robótica, para escolas de pequenas cidades de Alagoas. Olha aí, vocês de Alagoas que estão aqui me acompanhando no chat. Só que essas cidades, as escolas, não têm nem computador, não têm internet, não têm água encanada. Todos os municípios têm contratos, vejam só, com a mesma empresa de aliados de Arthur Lira. Cada kit foi adquirido pela prefeitura por 14 mil reais. O valor é muito superior ao praticado no mercado. Canapi recebeu 5,4 milhões para a compra de 330 kits, o equivalente a 706 reais por aluno. A cidade tem 35 escolas e grandes desafios educacionais. Nenhuma delas tem laboratório de ciências, por exemplo, e mais da metade não conta com internet. Em Cova do Casado, na escola Almirante Benjamin Sodré, é preciso usar um balde, um balde para dar a descarga dos banheiros usados pelo aluno. A instituição foi uma das escolhidas para receber os kits. Balde para dar a descarga dos banheiros usados pelo aluno. Na cidade de Santana do Mundau, os 4 milhões e meio recebidos pelo FNDE para a compra de robôs equivale a um gasto de 1.400 reais por aluno. O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, Marcelo Ponte, presta depoimento, estava prestando depoimento agora à tarde à Comissão de Educação do Senado. Desculpa, eu fico emocionado porque eu sou filho de professor. Então, assim, para mim... Põe na outra aí. Aliado de Lira recebe 79% dos repassos do governo. Megalique, a empresa, 31 milhões. Funciona numa pequena casa no bairro de Jatiuca, em Maceió. Tem capital de um milhão. Apesar de fechar contratos milionários, a empresa intermediária não produz os kits de robótica. Ela está no nome de Roberta Lins Costa Mello e Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió, João Catunda. A relação entre Lira e os Catunda é pública. A contratação da empresa ocorreu, em geral, pela adesão às atas de registro de preços já disponíveis. Esse é um esquema antigo, adesão à ata. Você pega, faz ali uma ata de registro de preços, um determinado órgão, aquilo... Depois outros órgãos vão e copiam, usam essa ata, que aí não precisa fazer o processo. É para dar mais agilidade, só que eles usam só para isso, para esse tipo de coisa. As cidades beneficiadas foram União dos Palmares, Canapi, Santana e Mandau, Branquinha, Barra de Santo Antônio, Maravilha e Flecheiras. Além dessas, constitucionalistas dos municípios pernambucanos de Bom Jardim e Carnalbeira da Penha. Aí, eu vou finalizar aqui com a fala do Bolsonaro sobre casos de corrupção. Solta o VP, por favor. A imprensa agora tem divulgado que no governo Bolsonaro existe sete suspeitas de corrupção. Puxa vida! Chegaram aí sete suspeitas de corrupção. Buscamos fazer a coisa certa. E investimos muito na prevenção. E a gente sempre procura, né, se antecipar àqueles que, de vez em quando, até por boa fé, né, mas erram. E a gente não quer o escândalo, né, quer resolver o assunto. Então, a gente vai ter um exemplo. É isso aí. E a gente vai ter um exemplo.